Olá, você está na Reconect. Precisamos falar sobre violência de gênero, a violação do sagrado feminino. Assista agora na Reconect. Olá, você está na Reconect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião da TVC. Canal 5.1 HD. Você sabe, nós somos um portal aberto para falar sobre todas as crenças e religiões e sistemas de cura, assim como também assuntos que a gente acha que é pertinente para você e que tem a ver, sim, com espiritualidade, como é o assunto de hoje que nós vamos tratar. Mas, primeiramente, eu queria agradecer nossos apoiadores culturais, Casa Xangu, que é uma casa de artigos de venda, de artigos religiosos, de Marias, que é uma loja super bacana, que também vende roupas religiosas. Vamos mandar um beijão aqui para a Roca e acessórios femininos e para topar as colchões, indústria de colchões presentes nas melhores lojas da sua cidade. Aqui sempre comigo ele, sempre me imitando ali nos baixos. Ele esqueceu que nós não estamos no estúdio e ele aparece sempre, entendeu? No estúdio, a câmera focava só em mim, ninguém via você me imitando, mas agora todo mundo vê, Roberto. Então, mas seja sempre bem-vindo, meu irmão, meu amigo, meu companheiro de bancada. Hoje, o programa de número 50. Lá vai o número, o número, vai, vai. Hoje é um programa, olha, hoje a gente está com a convidada que entende isso melhor do que ninguém. Então, hoje é o nosso programa de número 50. Então, por isso que eu trouxe essa informação, porque vocês vão entender já já porquê. E aí, Robertão? E aí, Reconectades, Bernardo, tudo bem? Cara, eu tenho esse vício de ficar te imitando, não dá, é mais forte do que eu. Sejam muito bem-vindos a mais uma... É, eu sempre mito que é bom. Sejam bem-vindos a mais uma busca pela nossa reconexão espiritual. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradeço também a quem está nos apoiando. Se você também quer nos apoiar, fazer essa reconexão junto conosco, entre em contato conosco na nossa rede social, Reconect Brasil, Instagram, Facebook, YouTube, que a gente responde e vai ser muito bacana estar junto nessa missão, porque é uma missão que nós temos. E hoje nós temos um programa muito especial, muito bacana, porque a gente vai falar sobre o assunto que nos é muito caro, a questão realmente da mulher. Semana passada vocês assistiram um programa muito legal também, que nós fizemos esse questionamento também em relação ao papel da mulher dentro de uma instituição, dentro de uma doutrina. E vamos dar continuidade falando com duas mulheres, porque a gente falou muito sobre a questão da mulher no programa passado com três homens conversando, debatendo. Faz o menor sentido. Tem que dar o lugar de fala. Vamos conversar com duas mulheres especialíssimas. Apresenta aí, Bernardo. O programa está maravilhoso. Olha, aqui ela que está retornando para o programa. Ela fez um programa sobre as previsões de 2021, junto com o Kaique Girão. Ele é astrólogo e ela é numeróloga. E ela volta super convidada. Virou de casa, né? Já senta na frente da TV e muda o canal, né? Luísa Pilar, terapeuta holística, taróloga, terapeuta, numeróloga, consteladora familiar. Ela é a nossa consultora para assuntos esotéricos e feministas, né? Então, muito bem-vinda, Luísa. Sempre muito bom ter você aqui. Bem-vinda de volta. Aqui com a gente, fazendo aqui uma companhia com a Luísa. Ela, primeira vez na Reconnect, espero que seja a primeira de muitas. Ela que é psicóloga, terapeuta de casal e família. Olha, a mulher tem moral para falar no assunto. Coordena projetos em terapias integrativas, yoga, meditação e tai-xixua. Com a gente hoje, Marilda Marques Barbosa. Seja muito bem-vinda, Marilda. Bem-vinda, Marilda. Prazer tê-la aqui. Então, a gente vem fazendo esses temas, viu, Luísa? Oi? A gente vem fazendo esses temas. Já há algum tempo a gente falou sobre racismo, com o... Lembra, Roberto? Nosso querido professor Didio. Didio? Isso, Marcos Didio, falando sobre racismo. A gente fez uma também com o Padre Lei, com o pastor, com o pastor Filipe Scacela e com o grande sacerdote de Umbanda, Alain Barbieri, sobre... Juntamos os três. Falamos sobre intolerância religiosa. Então, a gente sempre está procurando... Falamos com a Mestra Carla também sobre o papel da mulher na capoeira e espiritualidade. No Dia Internacional da Mulher foi muito bacana. Então, mais uma vez, a gente está voltando a temas que, para nós, é muito caro, né? E ninguém melhor do que vocês, né? Duas pessoas especialistas nesse tema, né? Para conversar com a gente, né? Então, eu queria conversar primeiro com a Luísa. Tá, Luísa? Alguma influência... Você é numeróloga, né? Então, eu queria saber de você. Alguma influência numerológica para o aumento dos casos de violência contra a mulher. Existe, por exemplo, uma tendência maior baseada na numerologia? Existe de acordo com a numerologia da pessoa? Existe uma tendência numerológica para que ela seja agressiva com... Até com o seu semelhante seja uma mulher, mas, nesse caso, com a mulher? Existe. E eu acho que tem que falar que existem as duas violências, né? Você falou de números, então, todos nós temos números. Todos nós temos um... um nome, né? Na numerologia, cada letra tem uma energia e é onde essa letra vai estar. Tem alguns números, sim, que eles têm mais tendência... A gente não chama realmente de violência, a gente chama de força, de impulso. O que que acontece na visão numerológica? Não tem número ruim. Tem número que não está em conexão consigo mesmo. Então, a gente vem de uma sociedade que está muito... A gente não é ensinado a cuidar dos nossos dons, né? A gente vai para uma escola, a gente vai para um uniforme. Tem uma piadinha muito boa, não sei se vocês conhecem, que é todo mundo da floresta fazendo prova, né? E aí, alguns animais conseguem ficar sentados, mas tem um peixe, tem um macaco, tem não sei o quê, e tem uns que não conseguem nem chegar na cadeira, né? Então, você pega uma criança que tem alguns dons e diz para essa criança, agora não é hora de desenhar? Agora não é hora de fazer aquilo? Enfim, você vai reprimindo alguns talentos e alguns números eles têm mais essa válvula de escape da força, assim, né? Da expressão, do grito. Que se fosse colocado num espaço bacana, de uma arte ou de um teatro, algo, isso poderia ajudar muito. Esses números reprimidos, de novo, gente, essa violência pode ser muito feminina, sim, que eu acho que quando a gente vai falar desse encontro, a gente também vai ter essa história, né? Esse espaço de casais homossexuais que vão trazer essa violência, eu acho que tudo isso, né? Também casais gays, e hoje a gente tem várias outras formas de relações, né? Então, eu acho que tem alguns números, sim, que vão falar onde eles estão e tem alguns números que mostram um pouco também a relação com o pai, com a mãe, isso já está na numerologia. E se a pessoa não olha para isso durante a vida, ela tende, sim, às vezes, a... como válvula de escape, se ela não tiver um hobby, uma coisa, a ir para o grito. Só para trazer de exemplo um número que a gente fala muito, e é um signo, né? É um número que é o número oito, que é um número... Hitler tinha muito oito, né? Roberto. Mas Hitler... Eu tenho oito? Tô brincando. Eu tenho oito. Eu não lembro. Bernardo, só o melhor... Não, até porque a Luísa já fez a nossa numerologia de forma muito bonita, brilhante. Inclusive, olha, vai sair aqui as redes sociais da Luísa. Olha o desafio dela, cara. Ela fez a nossa numerologia, a minha do Roberto. A minha deu três, óbvio. Então, é show de bola. A do Roberto deu oito. O fato é que a Luísa falou uma coisa muito interessante. Eu e o Bernardo nós temos uma numerologia muito parecida. Então, não adianta falar. A gente é espelho, Bernardo. Claro. Não sei se é muito legal, não, mas tudo bem, Tchê. Você, como mais velho, é um pouco mais melhorado. Desculpa, Luísa. Volta. Tudo bem. Eu não podia perder a história do Roberto. Quero agradecer que é o número cinquenta, né? Esse é o ano cinco, né? Olha a sincronicidade com a incidência. Achei bacana. Mas é isso. Hitler tinha muito o número oito. Então, o número oito é um número que, na luz, por exemplo, é o número do médico, é o número do xamã, é o número de uma pessoa que pode tocar tambor, pode fazer massagem. Isso tudo reprimido tende a uma violência. Gente, não é porque eu nasci em agosto, eu tenho o número oito, eu nasci em algum número que dá oito, que eu sou violento. Não. Mas você pode ter uma tendência como válvula de escape. Todos os números têm. Mas você brincou do três, né? O três tem mais tendência a emburrar, a chorar. Então, tem números que vão muito mais para dentro. Tem outros números que vão mais para fora. Esse para fora pode vir como violência. Nem sempre. Tem muitos aspectos, né? Mas Hitler foi muito reprimido, né? Gente, eu não estou justificando o que Hitler fez. Não é nada disso. É só que é famoso. Então, Hitler é uma pessoa que tinha muito oito. Então, ele vai para essa violência por muitas repressões. Tem até pesquisa de repressões sexuais, né? Mas são números... Depois dos cinco, são números que tendem mais para fora. Dos cinco para baixo, são números que tendem às vezes no... São impulsos mais para dentro. É importante, Luiz, a gente ressaltar que a questão da numerologia, como outras terapias também, é uma forma da gente se conhecer e de se trabalhar. Então, assim, como você falou, você tem um oito, você tem uma tendência à agressividade, à violência. Mas você, sabendo o dia, você consegue se trabalhar e canalizar isso de outras formas, para outras coisas. Isso aqui é interessante. Então, as terapias, em geral, são uma forma muito interessante de você se conhecer, conhecer seus defeitos e qualidades e saber como potencializar isso de uma forma positiva. Não é isso? Eu não sou bom de dados, mas eu vou ler aqui os dados que a gente apurou aqui, que a nossa equipe apurou. Pessoal da Reconnect. Beijo, equipe Reconnect, pessoal da produção. Mas, assim, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, quase 90% das vítimas de feminicídio no Brasil são mulheres mortas por ex-maridos ou ex-companheiros. E não é só isso não, viu, Roberto? Aqui, segundo o mesmo levantamento, houve um aumento de 22% nos registros dos casos de feminicídio. Durante a pandemia, entre março e abril de 2020, ou seja, durante a pandemia, os casos de mulheres mortas por ex-maridos ou ex-companheiros aumentaram 22%. Isso é um número assustador. Eu queria perguntar para a Marilda exatamente isso. Você é psicóloga, terapeuta. Sim. Nos teus atendimentos, você percebeu esse aumento? E se percebeu por que houve esse aumento exatamente no período da pandemia? Então, na verdade, a pandemia, ela só veio revelar o que já estava escondido. Então, o nível de violência, principalmente em casais, é gritante. Então, o casamento passa por várias fases e a partir do terceiro, quarto ano, às vezes antes disso, a adaptação dessas diferenças muitas vezes precisam ser reprimidas e elas vão aparecer onde tem algumas crises e a pandemia foi uma delas porque vai e você tem que dividir um espaço que nem sempre é grande, é pequeno, com tarefas domésticas misturadas com trabalho, com filhos junto, então, geralmente com casais que são imaturos e acaba eclodindo essa violência. Não porque a pandemia fez isso acontecer, mas porque isso... A convivência, no caso, a convivência forçada. Exatamente. Então, as pessoas não são diferentes por conta das situações, elas são o que são, então, as situações só provocam a revelação disso, e aumentou muito mesmo, inclusive de pessoas que, de classe A, com cursos superiores e pessoas socialmente ativas, inclusive dentro dessa área jurídica. Então, assim, realmente apareceu essa violência de uma forma gritante, mas ela já estava por trás, né? Ela já existia. É só uma... Existe uma questão, Marilda, também estrutural, que eu acho que é importante falar, né? Essa questão da sociedade muito patriarcal, essa visão da mulher como um ser para servir, como essa coisa mais maternal e o homem, enfim. Quando há essa quebra, com todo esse processo de liberdade da mulher, de igualdade de gêneros, houve uma quebra e eu penso, eu acho que aquilo que você falasse enquanto psicóloga, que deu, como se fala, pirou o cabeção, né? Dos homens, assim, porque foram criados dentro dessa estrutura patriarcal e, de repente, vem uma mulher que está lá, sendo independente, sendo exigindo direitos iguais, sendo uma mulher que é altiva, que tem seus direitos e seus deveres, mas que briga por eles, luta por eles e consciente do que ela é, fugindo daquele papel de mãe. Dentro do teu consultório, como é que você trabalha isso, você verifica isso? Os homens realmente estão confusos em relação a essa mulher que não aceita simplesmente o papel da mãe, da cuidadora, da do lar? Sim. Nós estamos vivendo um momento bem significativo, né? Eu sempre vejo os relacionamentos como um processo, né? Então, nós tivemos, por exemplo, ao longo da história da humanidade, lá na pré-história, tem alguns dados dados que relatam que eles viviam com mais harmonia, né? Eles precisavam dessa cooperação. E que, depois que o homem, ele descobriu que ele que fecundava a mulher, né? Porque, antes disso, a mulher era olhada como uma deusa. Ela tinha filhos e eles não sabiam por que que esses nenéns apareciam, né? Então, elas achavam que era a mãe terra que premiava essa mulher com filhos. Depois, quando ele vai ser sedentário, que começa a criar bichos e começa a separar, por exemplo, as cabras dos bodes, e eles viam que quando separavam não tinham crias e quando estavam juntos começavam a aparecer as crias. E aí, o homem fala, ah, então, nós somos também muito importantes. E a partir desse marco, ele começou a subjugar essa mulher. Então, essa mulher que antes era tratada como deusa, passa a ser tratada como pecadora. Então, vamos lembrar lá da Eva, com o Adão, da Lilith, então, são figuras da mitologia que mostram que a mulher era empoderada num momento e depois desempoderada no outro. E a partir... Marilda, seguiu essa cultura na Bíblia, inclusive, né? Então, a não exaltação, a falta de exaltação do papel real de Maria, né? Na Bíblia, não existe um... Nada escrito sobre... Não tem um capítulo específico sobre a mãe de Jesus, né? também quiseram colocar, por exemplo, Maria Magdalena como prostituta, né? Então, são os doze apóstolos, então, não tem nenhuma mulher, né? Então, esse tipo de preconceito, esse tipo de posição machista, isso vem ao longo da história. Sim, é. E aí, na nossa cultura judaica-cristã, isso vem mais ainda, né? Então, a mulher vai se subjugando a isso. Então, num primeiro momento, ela era arrastada pelos cabelos e levada, sei lá, para as cavernas. Depois, ela tinha que ter bastantes filhos para poder ter mão de obra para as fazendas, né? E quando vem as guerras, que já na época das fábricas, os homens iam para a frente de batalha e elas tiveram que assumir as fábricas. Então, elas já tinham aí que fazer o serviço de casa e ainda trabalhar, né? E quando esses homens voltam, às vezes, mutilados, ou quando voltam, né? Porque muitos morriam por lá, ela assumiu esse papel um pouco mais forte. Então, ao longo da história, você vê no começo o empoderamento da mulher, depois um desempoderamento da mulher e uma fragilização do masculino atualmente, né? Então, teve um momento onde a característica da nossa sociedade era um homem branco, né? Hétero e forte, mais agressivo. E com a mulher desenvolvendo o potencial dele, esse homem foi perdendo espaço. espaço e, nessa perda de espaço, ele vai se tornando mais agressivo, mais violento, né? Então, ele ganha menos, às vezes, ele, muitas vezes, é menos letrado, menos culto, e cada coisa dessa vai gerando esse mal-estar. então, eu tenho algumas clientes que são brilhantes nas suas carreiras. Tem algumas juízas, advogadas de sucesso, empresárias, cujos maridos não são tão brilhantes. Eu queria, Marilda, eu queria, só para eu tirar uma dúvida aqui. A Luísa, ela falou a respeito da numerologia, que a numerologia pode sim indicar, né? Um padrão de tendência à violência por falta de expressar, né? Da expressão. Eu queria saber das duas, tanto da Marilda como da Luísa, se a Luísa quiser começar, Paulo. Segundo a lei Maria da Penha, segundo a lei do Brasil, que está no capítulo 2, artigo 7, né? Estão previstos cinco tipos de violência doméstica e familiar. contra a mulher. É a violência física, a psicológica, a moral, a sexual e a patrimonial. Cinco tipos de violência. Vocês, no consultório de cada uma, veem diferença de perfil de agressor, do agressor para cada tipo de violência dessas? tem um perfil que é mais físico, tem um perfil que é mais violência psicológica, tem um perfil que é mais moral? É bem visível. Bom, eu vou voltar na minha área, né? dos números. Então, a gente ficou do 3, né? O 3 seria o número da criança, por exemplo. Então, é um número muito criativo. E, às vezes, a pessoa, a Anitta falou muito, né? Estamos todos, muitas vezes, imaturos. Então, ela tem, às vezes, a fazer um drama, uma vitimização. E essa vitimização pode ser uma violência que é como se fosse uma criança dando birra. imagina uma criança que vira um adulto, né? Dizendo, você não me ama ou então eu vou fazer alguma coisa ou então eu vou terminar. Então, tem números que poderiam ser muito mais essa violência de essa ameaça psicológica, né? Eu vou te devolver para o seu pai porque a gente ainda tem isso no Brasil, né? Eu vou te devolver para a sua família de origem. Então, tem perfis, tem pessoas que são muito mais verbais. Tem já pessoas que já são, de novo, eu volto no 8, né? O 8 na luz é um excelente massagista, é um excelente terapeuta, é um grande médico. Mas é um número que tem uma energia sexual muito forte. Não pode ser, de novo, a gente não é quem tem um número que pode fazer isso, tem uma tendência. Mas você dá para ver os perfis. E é da mesma forma que a pessoa vai atuar com a vida. A gente fala de chakras, né? A gente tem chakras de energia. Cada número tem um chakra que é mais ativo. E esse chakra, ele vai falar de alguma maneira. Então, por exemplo, a energia sexual é a energia mais terra, é a energia mais de violência, é a energia do coração. Tem gente que vai precisar falar mais. E, claro, isso a gente pode trazer para um contexto, né? de como a pessoa vivenciou isso em casa também. Como ela vivencia isso no trabalho. Então, às vezes, ela fazer uma ameaça, porque, não sei, o pai sempre ameaçou, a mãe sempre ameaçou que ia embora. A gente vai reproduzir isso. Mas tem perfis muito claros. E tem, da minha visão, não sei como é que a Maridou vê isso. Alguns perfis não se misturam. Algumas pessoas vão ter todos os perfis. E talvez aí podem entrar em psicopata, coisas assim. Mas alguns perfis não se misturam. Às vezes, uma pessoa que ameaça muito, dificilmente ela vai chegar a uma ameaça física. Talvez num grau de muito, não sei, se a gente colocar aí, né, drogas, álcool, coisas que vão acelerar esse processo do metabolismo, né? No sentido de que tira um pouco da razão. Mas a pessoa, por si só, eu acho que ela tem padrões de violência. na verdade, quando a gente fala de violência, a gente tem que lembrar qual foi a origem disso, né? E é importante a gente pensar que tudo começa num período muito primário, lá na nossa infância, de zero a dois anos. Então, quando o bebê nasce, ele já vai precisar de arranjar um lugar para estar no mundo. e, a grosso modo, ele precisaria de uma mãe que desse para ele um apego seguro. O que é um apego seguro? É aquela mãe que cuida, que protege e que, quando esse bebê está desorganizado, está nervoso, está chorando, essa mãe é capaz de acalmá-lo sem se desestruturar. Então, é esse perfil que faz com que a criança tenha confiança na vida e sabe que tudo vai dar certo porque ela é bem cuidada e que a mãe não se mistura no mal-estar dela. Pelo contrário, essa mãe é capaz de ajudá-la a sair do mal-estar. Só que nós não temos pais perfeitos, mães perfeitos. Então, nós começamos a desenvolver o que a gente chama de apego inseguro. E nós temos três tipos de apego inseguro. O primeiro tipo é o apego evitado que é perdida nas necessidades e não consegue. Então, ela fala, deixa pra lá, eu me viro sozinha. Então, é aquela pessoa que fica forte, durona, palpa toda a obra, que ajuda todo mundo, que não precisa da ajuda de todo mundo. Então, essa pessoa, ela continua sendo carente. Ela desenvolveu essa estrutura por conta da falta. Então, ela vai buscar em parceiros a fragilidade que ela não tem. E aí, nós já vamos ter algumas dificuldades. Essa mulher, ela vai acabar arranjando gente sempre mais fraca do que ela. Então, ela vai arranjar pessoas, às vezes, que têm algumas doenças mais graves, algumas doenças crônicas, outras vezes que têm depressão ou ansiedade ou transtorno bipolar ou alcoolista. Pra quê? Porque na fortaleza dela, ela acaba se satisfazendo, ajudando o fraco. Só que dentro desse contexto, as violências começam a aparecer. E não é só mulher, pode ser o contrário também. Pode ser um homem super forte que sempre pega pessoas mais frágeis. Então, aqui a gente está falando de algumas estruturas que a gente chama na psicologia de narcisistas, que são pessoas um pouco mais egocêntricas e que precisam estar no poder. Então, essa pessoa forte vai sempre arranjar uma pessoa fraca pra se sentir bem, pra se sentir amada. Mas, quando acontecem algumas coisas, aí nós temos problemas. E ainda existe mais... Pode continuar, desculpa. Pode falar. Ainda existe mais dois tipos de apegos inseguros, que é o apego ansioso. No apego ansioso, a pessoa é um poço de carência, precisa da ajuda do outro o tempo inteiro e é muito vítima e precisa que o outro esteja sempre alimentando ele com carinho. Então, é muito comum um apego ansioso se vincular a um apego evitativo. Aí, é um enganchando no outro. E por isso que os casamentos às vezes duram muito tempo numa união desse tipo. E o terceiro tipo de apego é o apego desorganizado, que é aquela pessoa malucona, né? Aquela que faz barraco, quebra pau e aquela que não confia no outro e não confia em si. Então, quando a gente observa a violência e principalmente a violência contra a mulher, eu sempre procuro identificar que tipo de apego o casal tem. É muito legal, gente, quando a gente vê, não sei, a numerologia, por exemplo, ou a astrologia, ou uma ciência, ou a psicologia, esses encontros não é justificando a violência de forma nenhuma. Mas muitas vezes, essa pessoa, lembrando de novo, gente, que existem mulheres que são muito violentas, que são agressivas, é claro que a gente tem que olhar também para a violência masculina, sim, mas que quando a gente olha, às vezes, essa pessoa, ela está querendo atenção, ela está querendo carinho, ela está querendo amor. E assim, não estou dizendo que isso justifique, mas quando a gente compreende a história, às vezes, desse homem, que às vezes não teve um pai, não teve uma mãe segura, não teve uma família, ou que ele vai por uma agressão, uma violência, às vezes, ali ele está pedindo apoio, na verdade, de uma forma bem desorganizada. Mas assim, isso que eu queria perguntar para vocês duas, existe uma questão criminosa, existem assassinatos, pessoas que morrem diariamente, são números assustadores. Então assim, a gente compreende, vocês como terapeutas, geralmente, nós compreendemos as terapeutas como pessoas que ficam ali para ajudar, para ouvir, para tentar auxiliar, nesse autoconhecimento, nessa busca. Mas vocês como terapeutas, quando identificam, por exemplo, uma relação, que vocês sentem que vai acontecer alguma coisa muito grave, que vai ter algum crime ali, que há uma crescente, e sempre há uma crescente, o que nós vemos, o que nós ouvimos, o que está aí, posto, sobre crimes de violência contra a mulher, feminicídio, etc., é que há uma crescente. Começou com um grito, começa com você não usa essa saia, começa com deixa eu ver aqui seu WhatsApp, até culminar na morte. Então, qual é o limite de vocês enquanto terapeutas? Quando vocês identificam isso, existe um limite? Vocês podem interferir? Existe algum caso que você fala vou ligar para a polícia, porque vai acontecer alguma coisa. Como é que funciona isso na prática de vocês? Então, eu atendo muitos casais nessas condições, e por isso que eu gosto de atender os dois, não só a vítima, eu gosto de atender ambos, porque eles vão começar a identificar a patologia deles mesmos. Eles precisam primeiro se conhecer para saber que aquele comportamento é altamente disfuncional e doentinho. E nessas terapias que a gente faz com o casal, os dois juntos, a gente tem alguns combinados. Porque, assim, vamos pensar que existem alguns tipos de psicopatologia, o perverso, por exemplo, o psicopata, por exemplo, ele não tem muita compaixão pelo outro, mas ele tem bastante compaixão por si. Ele tem medo de ser preso, ele tem medo de passar por alguns processos legais. Então, nessas primeiras sessões que a gente faz com o casal, a gente fala um pouco dessas possibilidades jurídicas no caso da violência. E empodera ambos com informações, porque o outro pode até ser violento, mas ele sabe que ele está fugindo do controle. E aí, isso dá poder para a esposa dele, por exemplo, denunciar. É importante pautar também, Marilda, em relação à minha pergunta, que quem busca ajuda, quem busca um terapeuta, já é um excelente caminho. Já sente que precisa de uma ajuda. Na verdade, seria a grande solução, né, gente? Porque, na verdade, por exemplo, a Marilda falava muito forte, mas se essa, vou colocar assim, essa mulher ou essa vítima, ou de novo, eu vou colocar um pouco do outro lado, porque acho que ela existe e precisava ser falada, fica até um outro tema, a violência da mulher contra o homem, porque acho que ela também existe. Mas, se a gente pega só essa mulher ou essa vítima e a gente não tem nenhum processo terapêutico com ela, existe uma grande chance dela encontrar parceiros muito parecidos, porque talvez isso já vem de uma construção do campo. E um outro lado também, tá rolando dois documentários muito legais, um é O Silêncio dos Homens, um documentário brasileiro muito maravilhoso, fica a indicação, e o outro é um documentário americano chamado The Masked Living In, eu acho, ele tá no YouTube, falando de processo terapêutico de homens em processo de prisão e tal. Se a gente também não fizer um processo de terapia com esses homens, de terapia, de olhar para alguns processos, a gente vai continuar repetindo esse sistema. Então, uma grande maneira de parar esse sistema é como ela falou, é atender os dois. Mesmo situações de divórcio, situações, inclusive, de assassinato, se não houver algum tipo de intervenção psicológica e tal, mas a gente volta na conversa da marida, né, para tentar reencontrar essa mãe, esse pai lá da infância, a gente vai continuar tendo ciclos e cada vez mais violentos, gente, porque eu sinto que com essa era tecnológica e com essa era que a gente está sendo muito, muito bombardeado de informação, eu sinto que se a gente não, né, volta no meu tema do ano 5, se a gente não souber lidar, a gente está cada vez mais querendo ser dono da própria razão, né, e com muitas carências afetivas. Sim. Então, assim, eu acho que para quebrar um pouco do ciclo da violência, a informação é fundamental, né, saber dos seus direitos é fundamental e saber que precisa de ajuda também, né, A questão histórica, né, Marilda, é curioso, né, então, por exemplo, é uma coisa tão, a gente perde a noção de tempo, claro, mas é uma coisa tão recente a valorização e o respeito pela mulher que, por exemplo, vocês teriam ideia, até 1932, a mulher não podia votar. Voltando um pouquinho mais, até 1880, na verdade, para ser específico, 79, 1879, as mulheres não podiam cursar nível superior, não podiam. Até 83, as mulheres eram impedidas de praticar esporte, considerado masculino, como, por exemplo, futebol, né, então, só em meados de 1980, na década de 80, que começou a surgir algumas leis específicas e só em 2006, a Maria da Penha. Aham. Então, a gente vem andando em passos lentos demais. Sim, e aí, eu acho que você falou algo muito interessante, Bernardo, porque, historicamente, a gente está tendo homens e mulheres. A gente não vai pensar numa criação. Então, a menina vai aprender com o filme da Disney que ela precisa casar com um príncipe que vai ser feliz para sempre. O príncipe, ele não vai no banheiro, ele não grita, ele vai defendê-la de qualquer perigo. Esse menino vai ser influenciado, desde pequeno, por lutas, por coisas de violência. ele praticamente não vai consumir nada de mulheres. Ele não vai ler mulheres, ele não vai assistir mulheres, não vai ouvir mulheres, pensando em toda essa coisa porque as mulheres estão em outro lugar. E ele vai para o espaço da pornografia. muitas vezes, agora já na internet, então você pega uma menina que vai casar com um príncipe e um cara que quer uma puta na cama e você põe os dois numa casa e pede para eles conviverem. Então, vamos pensar realmente na pornografia. Essa mulher, ela é perfeita, ela não tem celulite, ela não tem nada e ela é super submissa. E você pensa num príncipe e ali a gente já tem... Se a gente pegar os desenhos que a gente mostra para as meninas e para os meninos são completamente distintos. E é muito interessante, tem muitos homens que eles, nesses programas todos, eles odeiam mulheres. Isso, você acha que isso vem vindo, Marilda e Luísa? Vem vindo, por exemplo, de pai para pai, para filho, por exemplo. Se eu digo que em 1932 as mulheres não podiam votar, eu estou falando que uma pessoa hoje de seus 89 anos, né? Que com certeza passou essa cultura para a próxima geração. Que é a geração de 1962, que hoje teriam seus 59 anos. Que até em 1962 mulheres casadas precisavam da autorização dos seus maridos para viajar, para abrir conta bancária, para ter estabelecimento comercial, para receber herança. É bem aqui. Eu estou falando de 59 anos atrás. Então, como essa criação, você acha que a gente vem, essa geração da agora e que a gente vem passando para os nossos filhos também, acaba enraizando, partindo para o lado espiritual? isso fica na egrégora familiar? Meninas, esperem só um minutinho. A gente está terminando o primeiro bloco. Vocês vão responder essa pergunta do Bernardo. Desculpe interrompê-los. Mais um segundo bloco da Reconnect. Quero falar para o pessoal aqui, para os nossos reconectados, que às vezes dá um probleminha ou outro aqui de internet, que é normal. Estamos todos em casa. aconselhamos quem puder também ficar em casa. Estamos em um momento muito complicado ainda. Não é um momento da gente estar no estúdio com a nossa equipe, como a gente gosta, como a gente ama, mas estamos aqui reconectados de casa, cada um na sua casinha ali. A Maria e a Luísa convivem já aí juntas, então está bem tranquilo para elas. Mas há problemas na internet, há problemas de conexão, não de reconexão, não há problema de reconexão nunca. Há problemas de conexão, mas é assim, a gente está aqui para estabelecer... Estão em Goiânia, não é? Vocês estão em Goiânia? Exatamente. É importante... Ah, Nápoles. Olha aí, que maravilha. Essas são as coisas boas que a tecnologia nos trouxe com a pandemia, de poder ter acesso a duas maravilhosas mulheres falando nesse assunto. Se fosse em estúdio, talvez não pudéssemos falar com elas, no caso. Então, vamos lá, né, Roberto? Rapidinho. Acabou o primeiro bloco. Fiquem aí o segundo bloco. Vai daí, não. Melhor. E aí, tchau. E aí, tchau. De Marias, Moda Religiosa De Marias, Moda Religiosa